Minas de São Paulo Minas de São Paulo São malucas Umas de São Paulo Outras vêm com a bunda As minas de São Paulo São todas loucas Umas outras choque, choque Outras vêm com a boca louca É zona oeste, elas dançam e se divertem Fazem cara de bandidas Pegam mais de dez moleque Se quiserem Na zona norte, com essas minas ninguém pode Treinada ferrível Tremendo fode fode Na zona leste, com essas minas ninguém mete Muito menos sem tromete Uma da conta de sete parceiro Na zona sul, pra chamar nossa atenção Riba, olhando pra nós É um jogo de sedução E não acreditei Por lá pro interior Lá todas partidas Me chamava de amor Tocadelo mesmo Cachorro merecedor E se tiver solteira É só me chamar que eu vou Por quê? As minas de São Paulo As minas de São Paulo são malucas Uma cinco peito, peito Outras vêm com a bunda, bunda As minas de Sampa são todas loucas Umas em caixota, outras em caboca louca Comprei A nova captiva E me joguei Lá pra Baixa da Santista Chegando lá Foi tudo mil maravilhas Quinzentas aras Pra cada um paulista E fui vendo como é louca a vida Os atons e rás E o que ela nos ensina Amei gostoso no vale do Paraíba E no ABC Fechei com trinta bandidas E depois Que ela subida e descendo Curtindo o BA As bandidas do centro vai vendo As minas de São Paulo são malucas Umas em com peito, peito Outras em caboca, bunda As minas de Sampa são todas loucas Umas em caixota, chota Outras em caboca louca Outras em capiu Intrigueiro Tua 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 scenery Mas